Olá, sejam todos bem-vindos, eu sou Mafalda aqui do canal Maria Mafalda e hoje eu vim te mostrar a maneira correta para higienizar o seu celular, o seu smartphone a capinha também, esse aqui é do meu filho então se você já está gostando desse vídeo, coloca like aí para ajudar o nosso canal olha, o recomendado pelas empresas dos celulares, a Motorola, a Samsung, a Apple é o álcool, esse álcool aqui, isopropílico, isopropílico, a 70 isopropílico a 70 esse aqui, ele é um sachê, ele vem nesse sachêzinho, eu vou abrir para te mostrar mas não tendo ele, porque inclusive esse aqui não, eu acho que não encontra fácil aqui no Brasil eu procurei, como eles falam, tem já uma semana, quando as lojas estavam abertas procurei o isopropílico líquido, para poder usar, porque tem ele líquido aí procurei, porque esse sachêzinho também é molhado, vocês vão ver procurei ele líquido, não achei para comprar, nem em lojas de eletroeletrônicos tinha só para o uso próprio deles, e nem achei também, na americana falou que tinha eu fui lá, não achei então não tendo, vocês não achando, porque agora não vai achar, usa esse álcool 70 só que eu vou mostrar, é um pinguim, porque para não estragar, não pode encharcar então é pouquinho o álcool 70, porque não achando o outro, usa esse aí vocês colocam numa vasilhinha assim de spray, esse aqui eu coloquei já num frasquinho de spray, e coloca um pinguim, e aí se vocês não achar o isopropílico igual eu não achei não tiver esse sachê também, aí coloca um pouquinho só assim, pega um guardanapo, um papelzinho e joga um pouquinho só assim, gente, ó, ó, um pouquinho só, viu, para passar no celular então eu vou até usar esse aqui que eu já joguei, depois vou usar o sachêzinho do isopropílico para vocês verem, ó, ele está bem sujo, ó, está bastante sujo, cheio de, né, até se engordurado então nós passamos bem pouquinho, ó, está vendo, não está encharcando, ó, não está encharcando passa bem devagarzinho, tem de passar nele todo, em volta aqui dessas beiradinhas também atrás também, né, ó aí pega também outro papel, para poder limpar também a capinha ó, vamos jogar do spray de novo, ó e vamos limpar a capinha do celular também, ó, por dentro nas beiradas por fora então sem encharcar, pega um pedacinho de papel esse aqui, esse aqui, o isopropílico, né, de sachê, ó olha para vocês verem, ó, 70 ó, isopropil isopropil álcool, é porque aí está escrito em inglês isopropil é isopropílico, isopropil álcool 70, então é porque está escrito em inglês mas é o álcool isopropílico então é esse sachê que vem, ó aí eu já até comecei a abrir um aqui é assim, ó às vezes vocês acham ele, eles em casa de produto de é, que vende coisa de farmácia, né, produto farmacêutico ele vem assim, ó esse lencinho é um lencinho então olha como ele também, ó não encharca, ó aí você vai passando se você achar ele se não molha ou guardanar põe um papelzinho assim, desse jeito, ó aí, ó vai limpando ele todinho, ó limpa nas laterais todas passa em volta todinho, ó passa atrás todo, ó todinho e vamos pegar outro pra limpar, pra passar na capinha vamos abrir outro sachê ó então, ó então, com esse álcool, ou isopropílico ou 70 líquido que você molha só um pinguim só um sprayzinho vai ficar limpinho não use o álcool gel nem o 70 em celular não usa porque ele tem assim aquela coisa do gel que não é bom pra celular pra celular, pra smartphone então, esse aqui é o que eu recomendava olha, como eu passei duas vezes, né passei desse lencinho do álcool isopropílico antes eu tinha passado o 70 líquido, né que é, ó 70 ó, 70 líquido tá aí então, ficou super limpinho então, é isso eu espero que vocês tenham gostado sempre cuidado, então, com a quantidade tá, é o primordial não encharque porque senão você vai estragar seu celular é só um sprayzinho mesmo um pouquinho um pouquinho já é suficiente então, tudo de bom até o próximo vídeo tchau, tchau